Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um boneco, um menino em crochê amigurumi. O menino ficou com 20 cm. Então, vamos lá para mais um passo a passo aqui no canal Ternurarte do YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, também vou colocar aqui para vocês o código das cores que eu utilizei. Eu utilizei a linha amigurumi, agulha número 2,5, olhinhos com travas de segurança número 7 mm. E espero que vocês gostem de mais esse passo a passo aqui no canal Ternurarte. Lembrando que qualquer dúvida, é só deixar sua pergunta aqui nos comentários, ou então entrar em contato com o Ternurarte através das redes sociais, Facebook ou Instagram. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Vai ajudar muito aqui no crescimento do canal. Então, é muito fácil se inscrever. É só você clicar nesse nomezinho. Logo aqui embaixo tem o nomezinho inscrever-se. Você clica e já está inscrito no canal. Também é muito importante que você deixe o seu like. Isso também é agindo muito. Então, clica no botãozinho do like, compartilha esse vídeo para ajudar o desenvolvimento desse canal aqui. Se você é iniciante no amigurumi e quiser assistir, antes de fazer esse boneco, quiser assistir um vídeo sobre as técnicas do amigurumi, aumento, diminuições, anel mágico, eu vou deixar o link aqui em cima desse vídeo. Você pode assistir o vídeo e depois volta aqui para fazer o boneco. Então, vamos lá para o passo a passo de hoje. Então, vamos começar fazendo um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel. Vamos fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Então, fazemos um anel mágico com seis pontos baixos. Puxamos a linha para fechar o anel. Essa foi a primeira volta. E na segunda volta, nós vamos fazer seis aumentos. Vamos fazer um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Nós vamos ficar ao final dessa volta com doze pontos. Vamos fazer um aumento em cada ponto. Dois pontos juntos dentro do mesmo ponto. Vamos ficar com dois, com doze pontos ao final dessa volta. Na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por seis vezes. Vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento, um ponto e um aumento por seis vezes. Ao final dessa volta, vamos ficar com um total de dezoito pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a volta com dezoito pontos. Agora, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, pegando apenas na alcinha de dentro do ponto. Vamos fazer essa volta fazendo um ponto em cada, vamos ficar com dezoito pontos, né? Vamos fazer dezoito pontos pegando apenas na alcinha de dentro do ponto. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. E aí Agora, nós vamos fazer três voltas com um ponto em cada ponto. Três voltas com dezoito pontos. Agora, pegando nas duas alcinhas normalmente. E aí Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer, nessa volta, quatro diminuições. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer cinco pontos baixos. A partir desse momento, né, dessa linha que estamos aqui utilizando como marcador. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Quatro diminuições. Quatro diminuições. Quatro diminuições seguidas. Quatro diminuições. Quando terminar as quatro diminuições, vamos fazer mais cinco pontos baixos. Então, fizemos cinco pontos baixos, quatro diminuições, cinco pontos baixos. Podemos cortar a linha. Nesse momento, vamos fazer a troca da cor da linha. Vamos começar a subir a perna com a linha cor de pele. Então, no último ponto do sapato, eu deixei as duas alcinhas, eu não fechei o ponto. Já puxei a linha com a linha, já puxei a linha cor de pele e fechei esse ponto. Então, vamos fazer um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de dentro. Vamos fazer um ponto em cada, pegando na alcinha de dentro, vamos fazer 14 pontos baixos. Terminando a volta com 14 pontos baixos, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, pegando nas duas alcinhas normalmente. Vamos fazer voltas com 14 pontos. Vamos fazer, vamos fazer sete voltas com um ponto em cada ponto. Então, terminei aqui as sete voltas, nós vamos fazer com essa mesma receita, vocês vão pausar, voltar o vídeo. Com essa mesma receita, nós vamos fazer a segunda perna. Vamos colocar um pouco de enchimento, não precisa colocar até a borda. Agora, nós vamos iniciar o short. Vamos iniciar com a linha azul, fazendo o short do boneco. Eu vou tentar fazer essa troca da linha um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrematar aqui a linha. Como nós vamos trabalhar pegando na alcinha de dentro, eu vou arrematar aqui nessa alcinha de dentro. Vou pegar a linha azul. Nesse mesmo ponto que arrematamos, pegando na alcinha de dentro, vou pegar a linha azul. E vou amarrar essa linha. Vamos ver se assim a troca da cor vai ficar um pouco mais discreta. Nesse mesmo ponto que amarrei, eu vou subir uma corrente. E vamos fazendo um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de dentro do ponto. Vamos fazendo um ponto em cada ponto. Até chegarmos no início da volta. Fazendo um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui. Vamos fazer um ponto baixo, inclusive naquele primeiro ponto, onde amarramos a linha e começamos a subir a corrente. São 14 pontos, né? Agora, nós vamos fazer novamente uma volta com 14 pontos baixos, pegando na alcinha de dentro novamente. Vamos fazer mais uma volta, pegando na alcinha de dentro. Vamos fazer essa volta com 14 pontos. Novamente, pegando na alcinha de dentro. É sempre bom vocês conferirem, após essa primeira volta que fizemos, que amarramos a linha, se realmente tem 14 pontos. Terminei aqui a volta, mais uma volta, né? Agora, vamos fazer três voltas com um ponto em cada ponto, pegando nas duas alcinhas normalmente. Três voltas não, pessoal, perdão, duas voltas. Vamos fazer duas voltas. Mais duas voltas. Então, eu terminei aqui as duas voltas. Terminei as duas voltas, cortei a linha, arrematei, fiz o mesmo na perna, na outra perna. Vamos cortar a linha, vamos cortar a linha, arrematar. Então, nós fizemos nessa perna uma volta, a primeira volta da roupa, pegando na alcinha de dentro, fizemos um ponto em cada ponto. Depois, fizemos mais uma volta, com um ponto em cada ponto, e depois mais duas voltas. Foram quatro voltas no total, com a linha azul, né? Nessa segunda volta que fizemos, pegando na alcinha de dentro, nós vamos utilizar essa alcinha que ficou para fora, para fazer um detalhe no shortinho do boneco. Eu amarrei aqui a linha, ó, tá vendo? Essa segunda volta que a alcinha ficou para fora. Vamos amarrar a linha. Vou dar aqui dois nós. Vamos amarrar a linha. Vou puxar aqui essa ponta por dentro, a ponta que ficou. E agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos nessa voltinha, nessas alcinhas que ficaram. Vamos fazer um detalhe. Com o pezinho virado para baixo, nós vamos subir aqui uma corrente e vamos fazer pontos baixíssimos. Um ponto em cada ponto, são 14 pontos. Vamos fazer aqui os pontos baixíssimos. Quando chegarmos ao final, vamos arrematar e esconder essa linha por dentro da perna. E vamos fazer o mesmo na outra perna. Vamos fazer esse detalhe antes de começarmos a fazer a união das duas pernas. Então, vai ficar aqui, ó, um detalhe bem interessante. Vocês vão fazer nas duas pernas, da mesma forma. Então, cheguei aqui no final, agora é só cortar a linha, arrematar essa linha e esconder por dentro da perna. Vamos esconder essa linha por dentro da perna. E vamos fazer o mesmo na outra perna. Eu vou dar um nó aqui para garantir que não saia. E vamos continuar agora fazendo a emenda das duas pernas. Para fazer a emenda das duas pernas, nós vamos posicionar bem as duas perninhas. Os peizinhos, né, observar a posição dos peizinhos. Vamos posicionar bem direitinho. Vamos inserir a linha e amarrar bem no meio das duas pernas. Vamos começar, você vai virar a perna para trás. Você vai começar por trás das pernas. Então, você vai inserir aqui a linha nessa perninha do lado direito. Com as perninhas viradas para frente, você vai começar por trás das pernas. Você vai virar os peizinhos para frente. E vai começar nessa perninha do lado direito. Vamos amarrar a linha e subir uma corrente. Vou amarrar a linha e subir uma corrente. Posicionar bem os peizinhos. Vamos inserir a linha na outra perna, a agulha. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos percorrer toda essa perna fazendo um ponto em cada ponto. Vamos percorrer toda a perna. Vamos fazer 14 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, eu já percorri aqui, pessoal, a perna fazendo um ponto em cada ponto. Agora, eu vou fazer um ponto naquela correntinha que fizemos. Fazer um ponto na correntinha. E vamos inserir a agulha no mesmo ponto onde subimos a corrente. E vamos fazer 14 pontos na outra perna. Nós vamos percorrer as duas pernas fazendo um ponto em cada ponto. E um ponto naquela correntinha do meio. Então, no final dessa volta, vamos ficar com 30 pontos. 14 pontos de cada perna. Com mais um ponto na frente e um ponto atrás. Porque a correntinha nós fizemos um... Ficou com um ponto à frente e um ponto atrás. Então, nós vamos continuar fazendo na segunda volta do corpo. Nós vamos fazer essa segunda volta assim. Vamos começar fazendo uma diminuição. Vamos fazer aqui uma diminuição. 13 pontos baixos. E quando chegarmos do outro lado, na frente, vamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer uma diminuição. 13 pontos baixos e um aumento naquela correntinha da frente. E agora, vamos fazer mais 14 pontos baixos. Pra chegarmos ao final da volta. Vamos continuar com 30 pontos ao final dessa volta. Então, nós vamos chegar aqui ao final da volta. Então, eu cheguei aqui, pessoal. Vou utilizar esse pedacinho aqui de linha como marcador. Mas vocês sabem, né? Que o começo das carreiras ficou aqui no meio das pernas, na parte de trás. Mas mesmo assim, eu vou utilizar. Agora, nós vamos subir quatro carreiras com um ponto em cada ponto. Quatro carreiras com 30 pontos cada carreira. Sem aumentos, sem diminuições. Terminei as quatro carreiras com um ponto em cada ponto. Sem aumentos e sem diminuições. Vou cortar a linha. Arrematar. Vamos fazer daquela mesma forma na troca da cor. Vou inserir aqui, ó. A agulha. Pode ser nesse último ponto. Vou pegar a próxima cor, que é um azul bem clarinho. Na verdade, é um cinza bem clarinho. E agora, nós vamos fazer um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de dentro, novamente, do ponto. Vou amarrar aqui essa linha. E vamos fazer um ponto em cada ponto. Nós vamos fazer 30 pontos nessa volta, pegando na alcinha de dentro do ponto. Vamos fazer 30 pontos. Então, eu vou terminar aqui essa volta e volto com vocês. Uma volta com 30 pontos, pegando na alcinha de dentro do ponto. Nessa próxima volta, que é a oitava carreira, nós vamos fazer uma volta com três pontos e uma diminuição. Três pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos repetir a sequência de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Então, eu vou terminar aqui essa volta e já volto aqui junto com vocês. Terminei a volta com três pontos e uma diminuição, ficamos com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer... Antes, vamos colocar mais um pouco de enchimento apenas nas pernas. Não vamos colocar muito enchimento ainda, porque senão atrapalha. Colocar aqui apenas nas pernas. Agora, vamos fazer... Da nona à décima sétima carreira, voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com 24 pontos cada volta. São nove carreiras. Eu vou fazer aqui e volto. Terminei, pessoal, as nove carreiras com um ponto em cada ponto, 24 pontos cada carreira. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa próxima carreira. Vou colocar aqui um pedacinho de linha pra utilizar como marcador de pontos. Nós vamos fazer uma volta com uma sequência de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de dezoito pontos ao final dessa volta. Eu vou fazer aqui e já volto. Na próxima volta, vamos fazer uma carreira com um ponto e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de doze pontos. Um ponto e uma diminuição por seis vezes. Eu vou terminar aqui. Agora, vamos fazer uma volta com pontos baixíssimos. Nós vamos fazer doze pontos baixíssimos. Inserimos a linha... Dentro do ponto e puxamos por dentro da argola. Esse é o ponto baixíssimo. Vamos fazer doze pontos baixíssimos... E... ... Terminei aqui os 12 pontos baixíssimos, agora vamos novamente cortar a linha, arrematar, vamos começar agora a cabeça com a linha cor de pele. Lembrando que existe vários tons de pele, vocês escolhem o tom da pele que vocês quiserem para o boneco de vocês. Então, agora nós vamos fazer, vamos pegar a linha cor de pele, vamos amarrar e vamos começar fazendo um ponto em cada ponto. Vamos fazer essa volta com 12 pontos. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Eu vou, nós vamos inserir aqui a agulha no mesmo lugar onde amarramos a linha e vamos fazer um ponto em cada ponto. Lembrando de pegar o, essa carreira nós vamos fazer pegando dentro daquele ponto baixíssimo que fizemos. Então, vamos inserir a agulha dentro do ponto baixíssimo, a agulha entra dentro do ponto baixíssimo, passa por dentro dos dois pontos. Vamos fazer uma volta com 12 aumentos. Em cada ponto que temos aqui, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer um aumento em cada ponto, nós vamos ficar com um total de 24 pontos ao final dessa volta. São 12 aumentos, vamos ficar com 24 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei, pessoal, a volta com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer uma volta com três pontos e um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Vamos fazer uma volta com três pontos e um aumento. Por seis vezes. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Agora, nessa próxima volta, nós vamos fazer uma volta com quatro pontos e um aumento por seis vezes. Uma volta de quatro pontos e um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de 36 pontos. Então, eu vou terminar aqui essa volta. Vou adiantar aqui, essa volta de quatro pontos e um aumento por seis vezes. Então, pessoal, a próxima volta, que é a quinta volta da cabeça, nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento, vamos ficar com 42 pontos. Essa é a última volta de aumento da cabeça. Eu vou terminar aqui essa volta com cinco pontos e um aumento. E agora, nós vamos subir a cabeça. Vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Para subirmos a cabeça. Nós vamos fazer da sexta à décima terceira carreira, um ponto em cada ponto. Voltas com 42 pontos em cada volta. Eu vou fazer aqui, vocês vão pausar o vídeo e fazer o de vocês. Terminei, pessoal, as voltas. Agora, eu vou pegar aqui o olhinho com trava de segurança. Nós vamos contar. A partir de cima, eu contei uma, duas. Ficou entre a segunda e a terceira volta. Eu coloquei o olhinho entre a segunda e a terceira volta. Para colocar as travas, eu coloco a trava entrando nessa parte mais larga. Eu entro e aperto bem. Eu começo colocando a trava entrando com a parte mais larga. Assim, o olho fica bem fundo. O olho fica bem firme. Então, pessoal, para bordarmos a boca, eu comecei fazendo um bordado, que eu vou mostrar aqui para vocês, com a linha marrom. Essa, eu vou ensinar vocês a fazer a boca, eu vou mostrar como eu fiz. Eu fiz com a linha marrom. Depois, eu desisti, eu preferi fazer com a linha preta. Então, eu cortei aquela boquinha e fiz novamente com a linha preta. Utilizei uma linha preta mais fina. Utilizei uma linha Anne, que é mais fina. Mas acompanha aqui comigo como eu fiz. Eu estou mostrando para vocês com a linha marrom. Mas, depois, eu decidi fazer com a linha preta. Então, se você quiser, você já começa fazendo o seu bordado com a linha preta. Então, eu contei aqui, ó, duas voltas abaixo do olho. Duas voltas abaixo do olho. Você vai medir bem no centro, entre um olho e outro. Vai inserir a linha e deixar um pedacinho atrás, para depois amarrar. Aí, insere a agulha. E bem no meio aqui, ó, da boca, na carreira de baixo, você vai voltar com a agulha. Aí, vai inserir novamente nesse mesmo ponto. E aí, vai puxar essa linha. Agora, é só amarrar por dentro da cabeça. Eu gosto de fazer logo a boca, antes de terminar de fechar a cabeça, porque assim fica mais fácil. Lembrando que eu bordei a boca com a linha preta. Mas, aqui, eu estou mostrando para vocês, porque na filmagem, eu tinha bordado com a linha marrom. Mas, vocês, vocês podem escolher a cor da boca, que vocês acharem melhor. Agora, podemos dar continuidade às diminuições para fechar a cabeça. Nessa primeira volta com diminuições, nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos e uma diminuição. Nós paramos com cinco pontos e um aumento, né, nas voltas dos aumentos. Agora, vamos fazer cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, para ficar com 36 pontos. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei a volta com cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Agora, nós vamos fazer uma volta com quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de trinta pontos. Eu vou terminar aqui essa volta para continuarmos fazendo a próxima volta com três pontos e uma diminuição. Aqui a sequência. Então, pessoal, eu parti ao meio um tubo de cola quente, daquele mais grossinho que tem. Eu parti ao meio e vou colocar aqui para ajudar a firmar o pescoço. Eu coloco o tubo, depois coloco mais enchimento ao redor do pescoço, no corpo e ao redor do pescoço, ao redor do tubo. E depois, colocamos mais enchimento na cabeça. Agora, nós vamos continuar fazendo uma carreira com três pontos e uma diminuição por seis vezes. E vamos continuar nessa sequência. Quando você terminar essa carreira com três pontos e uma diminuição por seis vezes, aí você já faz a outra carreira com dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Depois, mais uma carreira com um ponto e uma diminuição por seis vezes. Você vai adiantar aqui, eu vou deixar a legenda, você faz. Aí, coloca mais enchimento na cabeça. Depois, quando você terminar essa volta com um ponto e uma diminuição por seis vezes, você vai cortar a linha e arrematar. Deixando um pedaço de linha para terminar de fechar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Então, você arrematou a linha, né? Vai colocar essa linha na agulha de tapeceiro. E vai utilizar essas alcinhas aqui do ponto de fora. Agora, vai fazendo um zigue-zague com a agulha de tapeceiro passando por dentro de todos os pontos. Entra em um ponto, sai em outro. Entra em um ponto, sai em outro. Vamos fazer esse zigue-zague até o final. Puxamos, arrematamos essa linha e escondemos por dentro da cabeça. E agora, vamos dar continuidade fazendo os braços. Então, vamos dar, arrematar, né? Esconder essa linha por dentro da cabeça. Eu fiz aqui uns três arremates. Vou esconder essa linha por dentro da cabeça. E agora, vamos começar os braços. Para fazermos os braços, nós vamos iniciar com um anel mágico, com seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, vamos fazer os seis pontos baixos dentro do anel mágico. Puxamos o fio para fechar o anel e na segunda volta vamos fazer seis aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos fazer seis aumentos. Agora, vamos fazer duas carreiras com um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma carreira com um ponto em cada ponto. Duas carreiras com 12 pontos em cada carreira. Vou terminar aqui e volto. Terminei, agora na sexta carreira nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer duas diminuições. Nós vamos fazer uma diminuição, depois mais outra diminuição. Aí, depois vamos fazer mais oito pontos baixos até chegarmos ao final dessa volta. Então, nós diminuímos dois pontos e ficamos com dez pontos. Agora, nós vamos subir o braço. Fazendo mais três voltas com dez pontos cada volta. Então, terminei aqui. Agora, nós vamos fazer daquela mesma forma, arrematar a linha, inserir a próxima cor. A mesma cor da blusa, da roupa do boneco. Agora, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, pegando na alcinha de trás. Nós vamos fazer uma volta com dez pontos, pegando na alcinha de trás. Lembrando de fazer um ponto novamente naquele ponto que amarramos a linha. Agora, nós vamos fazer mais cinco voltas com um ponto em cada ponto. Agora, pegando nas duas alcinhas normalmente. Vamos fazer mais cinco voltas com dez pontos. Terminei aqui, você vai fazer o outro bracinho com a mesma receita. Vai cortar a linha, arrematar e deixar um pedaço para costurarmos esse braço no boneco. Você vai cortar a linha, arrematar. Colocar um pouco de enchimento e agora, vamos costurar esse braço no boneco. Vamos... Vou mostrar aqui para vocês. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos posicionar o braço. Vamos posicionar aqui o braço. Eu costurei o braço na segunda volta abaixo do pescoço. Na segunda volta abaixo do pescoço. Vamos posicionar bem. Observe a posição da mão, da mãozinha. Naquela carreira onde fizemos as duas diminuições. Aí, vai ficar aquelas duas diminuições para frente, que é a mãozinha do boneco. Aí, você vai passando a linha pelo corpo e passando pelo braço. Aproveitando para fechar o braço. A medida que costura no corpo. Então, acompanha aqui comigo, como eu costurei os braços. E aí, você vai posicionar o outro bracinho e costurar da mesma forma. E aí, você vai pegarei... E aí, você vai passar por Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto